Vem cá, quer aprender raciocínio lógico de uma forma rápida e simples para o concurso da PCDF? Se a sua resposta for sim, esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde você vai aprender raciocínio lógico para a PCDF. É isso mesmo que você ouviu, você vai aprender raciocínio lógico para o concurso da PCDF. Mas antes, eu preciso trocar uma ideia com você. Eu preciso falar da nossa metodologia. Eu preciso falar da tríade do método da MPP. Mas Marcão, o que é a tríade do método da MPP? Vamos lá. São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver de uma forma muito rápida, é isso mesmo, de uma forma rápida e simples, qualquer questão de raciocínio lógico. Mesmo que você não tenha base ou bloqueio nessa matéria. É isso mesmo que você ouviu. De uma forma rápida e simples, através do nosso método, você vai aprender raciocínio lógico para gabaritar. É isso mesmo, para gabaritar. Por que o método funciona? Por causa das três simples técnicas. A primeira técnica, método do I-50, você vai aprender a interpretar. Segunda técnica, técnica R, você vai aprender a resolver. E a terceira técnica, eu falo que é o nosso diferencial. É a técnica 20-80. Você vai aprender mais na prática do que na teoria. É isso mesmo que você ouviu. Você vai aprender mais na prática do que na teoria. Nós entendemos que, para você aprender raciocínio lógico, principalmente do SEBRASP, tem que ter muita prática. Então, dentro do curso, o que você vai encontrar? 20% de teoria e 80% de exercícios. Legal? Agora que eu já me apresentei, já falei um pouco do método, chegou a hora, né? Aplicando e aprendendo com o método MPP. Chegou a hora de você vivenciar um pouquinho do que nós ensinamos para os nossos alunos. Chegou a hora de você entender o motivo, né? Porque o Matemática para Passar é o líder em aprovação no Brasil. Então, vamos lá, família. Sem lerolero. Caneta e papel na mão. Sorrisão no rosto e se embora. Para cima da PCDF. Vamos lá. Para cima deles. Vamos lá, família. A primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP. Que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim. Repete aí na sua casa. Vamos lá. Fala bem alto aí. Sublinhar para interpretar. É muito simples. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, vamos lá, família. Olha aí. Érica. Vocês estão felizes ou estão tristes? Interrogação. Jorge. Eu sou feliz, mas estou triste. Luana. Luana. Eu estou alegre, mas sou infeliz. E Carla. Que triste, Luana. Exclamação. Aí, vamos lá, família. Considerando os aspectos da lógica sentencial presentes no diálogo anterior. E ainda que estar triste e ser feliz sejam negações de estar alegre e ser feliz, respectivamente, julgue o próximo item. Então, vamos lá. A frase dita por Carla é uma proposição simples? Então, vamos lá. Essa é uma questão sobre proposições lógicas. É uma questão sobre proposições lógicas. Envolve o conceito de proposição. Então, eu já interpretei o problema. Eu já sei qual é o assunto. Qual é a parte da lógica que está sendo tratada aí? Proposições lógicas. É a parte conceitual. É a parte conceitual. Então, é uma questãozinha sobre proposições. Legal? Então, eu já interpretei o problema. Agora, vamos lá. Já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí, já entra em cena a segunda técnica. Que é a técnica R. Como resolver. Então, para resolver esse tipo de questão, vamos utilizar o método do não. É isso aí. Ô Marcão, que parada é essa? Método do não. É isso mesmo. Método do não. Não é proposição. Então, o interessante aqui é você decorar o que não é proposição lógica. Será que toda frase pode ser considerada uma proposição lógica? Não. Está aqui. Não. Método do não. Não é proposição. Então, frases interrogativas e exclamativas. Verbos no imperativo. Declarações. Declarações. Sem verbos. E sentenças abertas. Então, vamos lá. Toda frase pode ser considerada uma proposição. Não. Não. Aí você vai lembrar. Método do não. Não. Não é proposição. Aí você vai ter que lembrar. Frases interrogativas e exclamativas. Verbos no imperativo. Declarações. Sem verbos. E sentenças abertas. Pergunta para o Marcão. Marcão, o que é uma sentença aberta? São sentenças indeterminadas. São frases indeterminadas. Por exemplo. Ele é jogador. Não declarou a pessoa. Ele quem? Então, é uma coisa indeterminada. Então, é uma sentença aberta. X mais Y é igual a 10. É indeterminado. Você não sabe o valor de X e Y. Então, está em aberto. É indeterminado. É em aberto. Então, sentenças abertas são frases indeterminadas. Pense. Sempre dessa forma. Não tem valor de julgamento. Não tem como você analisar se é verdadeiro ou falso. Legal? Então, baseado nisso, a questão ficou fácil. Agora, faz o gol e me abraça. Vamos lá. A frase dita por Carla é uma proposição simples? Qual é a frase dita por Carla? Que triste, Luana. Então, é uma frase o quê? Exclamativa. Frases exclamativas não constituem proposição. Então, esse item na nossa prova estaria o quê? Errado. Legal? Errado. Por que está errado? Porque frases exclamativas não constituem proposição lógica. Beleza? Zero trauma? Gostaram da primeira questão? Então, vamos lá. Passamos para a próxima questão. E você já sabe, né? Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Por que tem esse nome, né? Método 250. Porque você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí pelo menos metade do exercício. Por isso que é método 250. Metade. Você tem pelo menos metade do exercício. Então, a interpretação, né? Ela é fundamental. Ela é crucial para você matar a questão. Então, vamos lá. Considere os conectivos lógicos usuais. E assuma que as letras maiúsculas representam proposições lógicas. E que o símbolo tal, tal, tal representa a negação. Considere também que as três primeiras colunas de uma tabela verdade, que envolvem as proposições lógicas P, Q e R, sejam as seguintes. Aí todo mundo está vendo aí as três primeiras colunas. Aí vamos lá. Vamos analisar agora o item. Com base na informação, julgue o item seguinte. A última coluna da tabela verdade relacionada a expressão tal, 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 apresenta valores V ou F na seguinte sequência, de cima para baixo, tal, tal, tal. Aí vamos lá. A sequência é essa daqui. Vou até colocar aqui do lado. Verdadeiro. Falso. 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 Estou colocando em pé. Estou colocando em pé. Verdadeiro. 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 Então vamos lá. Para o item estar correto, todos esses valores têm que bater. Sim ou não? Todos esses valores têm que bater. Estão colocando em pé. Então vamos lá. Qual é a coluna que ele está falando aí? A coluna tem como referência essa expressão aqui. P seta Q ou R. P seta Q ou R. Aí ele falou que deu esse resultado aí. Aí vamos lá. O cara que está aqui, o Vzinho, é o O. É a representação simbólica do O. O que diz a tabela verdade do O? Sem perder muito tempo. Tudo. F. Dá F. Caso contrário, dá V. Então o que eu estou querendo dizer para você? Esse aí é o cálculo sentencial do O. É a tabuada do O. Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Em outras palavras, o que eu estou dizendo ali para você? Se tem um verdadeiro no O, se tem um verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Então malandramente, eu vou analisar aqui o R. Eu vou pegar aqui o R. Aonde o R for verdadeiro, o resultado tem que dar verdadeiro. Porque no O, eu posso ter 50 falsos. Se um for verdadeiro, o resultado tem que ser verdadeiro. Então eu vou olhar onde o R é verdadeiro. Porque se o R for verdadeiro, o resultado tem que ser verdadeiro. Então vamos lá. Aqui, eu estou analisando a coluna do R. Para fazer menos conta. O R é verdadeiro. Beleza. O resultado deu verdadeiro. Está batendo. Aí eu vou analisar aqui onde o R é verdadeiro. Aqui. Na terceira linha. O R é verdadeiro. Opa! O resultado deu falso. Já pode parar. Já pode parar. Porque se o R é verdadeiro, o resultado não pode ser falso. Porque no O, se um for verdadeiro, o resultado obrigatoriamente tem que ser verdadeiro. Por que, Marcão? Porque só dá falso quando tudo é falso. Então se o R é verdadeiro, o resultado não pode ser falso. Então, família. De boa. Já vou parar aqui. Já vou parar aqui. Eu já sei que esse item está o quê? Errado. Eu não preciso mais analisar. Porque se um já deu errado, você já pode parar. Então, essas são as malandragens do Sebrásp. Legal? Eu até me emocionei aqui. Fui até direto. Então, aqui. Questãozinha. Sobre tabela verdade. Questãozinha sobre tabela verdade. Eu fui direto. Eu me empolguei. Técnica R. Como resolver? Taboada. Aí o aluno tem que saber taboada. A taboada dos conectivos lógicos. Legal? Para resolver uma questão de tabela verdade, tem que saber a taboada dos conectivos lógicos. E essa aqui é a taboada do OU. Então, no OU, se um for verdadeiro, o resultado tem que ser verdadeiro. Então, aqui. O R é verdadeiro. E o resultado está dando falso. Não pode. Porque no OU, se um é verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Legal? E se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, principalmente para a Branca Sebrasp, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PCDF. Por quê? Comprando o nosso curso, olha o que você vai levar. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática avançada, um curso de raciocínio lógico, um curso de estatística, e a novidade, um curso de língua portuguesa. Além disso, você vai ter acesso ao nosso suporte e à dúvida do aluno e um cronograma de estudos que vai do zero ao gabarito. Além disso, você vai levar dois bônus exclusivos. Bônus 1, curso de exercício de raciocínio lógico do SESP e bônus 2, curso de exercício de raciocínio de língua portuguesa do SESP. Então, além de todos os cursos, você ainda vai ser contemplado com dois bônus. Então, na verdade, você está levando quatro cursos pelo preço de um. De R$ 1.308, você vai pagar apenas R$ 12, de R$ 40,98 ou R$ 3,97 à vista. Legal? Valor promocional para você levar tudo, tudo, tudo. Tudo isso aí por apenas R$ 3,97 ou R$ 12, de R$ 40,98. Legal? Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe. Deixamos aqui o contato na descrição do vídeo e também aqui no chat. O nosso colaborador está colocando aí para você o link do curso. Caso você tenha interesse, é só clicar e comprar, porque o nosso curso já está 100% gravado. Não tem essa de ficar esperando a aula, nada disso. Comprar e já começar a assistir as aulas. Beleza? E vamos lá para a gente finalizar com a última questãozinha da nossa aula. É isso aí. É um aperitivo para você ver que realmente o método funciona. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. julgue o item seguinte, considerando a estrutura lógica das situações apresentadas em cada caso. Suponha que a afirmação Carlos pagará o imposto ou Ana não comprará a casa seja falsa. Nesse caso, é correto concluir que Ana comprará a casa. Então, vamos lá. Mais uma questãozinha sobre tabela verdade. sempre que ele colocar em voga a palavra verdadeiro ou falso, a questão envolve tabela verdade. Legal? questãozinha falando de valoração. O que é valoração? Verdadeiro ou falso? É uma questão de tabela verdade. Aí, vamos lá. Como resolver? Como resolver? Aí, o aluno tem que saber a tabuada. Para resolver uma questão de tabela verdade, o aluno tem que saber a tabuada dos conectivos lógicos. E, nesse caso aqui, novamente, quem está aqui na parada é o ou. O que diz a tabuada do ou? Você tem que decorar. Tudo F dá F. Caso contrário dá V. Então, como ele está falando que a proposição é falsa, só tem um caso que dá falso. No ou só tem um caso que dá falso. Quando tudo é falso. Então, eu já sei que Carlos pagará o imposto é falso e Ana não comprará a casa é falso. Por quê? Porque no ou só tem um caso que dá falso. Quando tudo é falso. Então, baseado nesses resultados, tem como eu inferir. tem como eu chegar a duas conclusões. Vamos lá. Carlos pagará o imposto. Isso é falso. Então, o que é verdade? Que Carlos não pagará o imposto. Agora, vamos lá. Qual é a conclusão que eu posso chegar da Ana? Ana não comprará a casa. Isso é falso. Então, o que é verdade? Que Ana comprará comprará a casa. Então, Carlos não pagará o imposto e Ana comprará a casa. Legal? Agora, vamos analisar o item. Nesse caso, é correto concluir que Ana comprará a casa? E aí? Fala aí para o tio Marcão. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. Esse item está certo ou está errado? Coloca aí para mim no bate-papo. Vou dar um segundinho para você. Pô, Marcão. Esse item está certo. Eu posso inferir isso dessa afirmação que Ana realmente comprará a casa. Legal? Então, família, é isso aí. A aula boa é assim. Passa rápido. Finalizamos aqui mais uma aula para o Sebráspio. Agora, essa aulinha voltada para o concurso da PCDF. É um prazer estar aqui com vocês. E de coração, espero muito que você tenha curtido esse conteúdo. E de coração, espero que esse conteúdo tenha te ajudado de verdade. Se esse conteúdo fez sentido para você e te ajudou, deixe seu likezinho aí. E quando acabar o vídeo, cara, enche isso aí de comentários. porque quanto mais comentários, quanto mais likes tem o vídeo, maior relevância tem o conteúdo e assim podemos ajudar mais pessoas. E lembre-se, o estudo é a estrada que levará você cara, a qualquer lugar. Eu sempre falo isso. Até mudei o texto. O estudo, cara, ele pode te levar cara, para qualquer lugar. Não tem limite. Através da educação, você pode realizar seu sonho e pode chegar em qualquer lugar. Só depende de você. Seu maior inimigo é você mesmo. Você não tem noção que através da educação você pode mudar a sua vida. Quando você colocar isso na sua cabeça, tiver essa mentalidade, cara, o céu é o limite. Beleza? Insista, persista e não desista. A temática aqui, para passar. Tamo junto, família. Um abraço. Valeu. Fui. Tamo junto.